Oi! Oi! Começou! Tudo bom, gente? Spoiler! Spoiler! É um spoiler, bem-vindos! Nessa terça-feira maravilhosa! Bem-vindos, terça-feira! Não é o dia que a gente tá gravando, mas a gente precisa ficar falando que é terça-feira, senão a gente fica, entendeu? Errando depois no dia. Errando! E é isso aí! Spoiler! Muito legal, cara! Primeiro bloco! Olha só isso, gente! Artes novas! Cadê? Habilidades! Efeitos de habilidades! Olha só! Eles são bonitinhos! Eles estão muito lindos! Eles estão diferentes! É o começo de uma jornada, porque eles eram novinhos, entendeu? Não tinha classe! Era o começo da jornada! Eu tava pensando, fica você quando eu crescer! Fica você quando eu crescer! Será que é você? Xung tá velha, né? Ficou? Então, em geral, é pras bases mesmo! Muito lindo, cara! Nossa! Belezis! Pernas malhadas, Belezis! O Ed é muito magrelo! O Ed é? Luluzinha! E fechando tem o Ciel! Ciel! Mas as artes aparecem juntas, tá pessoal? Verdade, Luz e Ciel... Dúvida! É! Porque é no Ciel! Não, você não compra separado, né? Não! Você usa a verdade do Ciel, aparece no Ciel, na Lua, os dois juntos, aparecem os dois juntos... É isso aí! Entendeu! Só fechou! Aí, agora tem conjunto, que é o Grand Prix! Grand Prix! Grand Prix! Grand Prix! É muito legal esse conjunto! Sabe o que eu mais gostei desse conjunto, cara? As cores do... As coisas alternativas... Mas, meu, quem iria numa corrida de maiô? Eu só não entendi, mas tudo bem! O cabelo é o mesmo da cor original, né? Então você pode, tipo, ter um penteado com a cor do cabelo original deles... O penteado... Eu gostei muito disso! Sério! É? É muito legal! Mas, beleza! É, então! Isso é importante, ó! Ficou muito linda! Ficou muito linda! Olha o troféu gigante do Xung! Que da hora! Ela não tá perto de usar a peruca? Não, não parece! Ela tá com brilho super lindo ali! Olha a Leziz! Esse preto da Leziz ficou incrível, né? Nossa! O penteado também tá meio beat esses cortes do lado aí! É! Tô sacando, dona Leziz! Olha os carrinhos! Carrinhos! Nossa! Muito de cabelo solto! Bem liso! Já tinha cabelo solto? Sim! Mas não era com... Era com mais volume, né? Era com mais volume! É verdade! Coisas que a gente não repara! Quer dizer, a gente vem ver nos vídeos! Eu vou comprar um monte! Sério, gente! Muito bonitos! Então é isso, né? Amanhã não tem manutenção, tá? É automático! Atualiza o seu jogo lá meia-noite! Que todas as suas novidades vão estar disponíveis para você! Isso! Novidades lindas! Sabe lindas! Depois vai ter as notas no fórum, no site... Lembrando que vai ter evento também, viu? Não é só isso, mas a gente não mostra aqui as coisas visuais! A gente só mostra mais as coisas visuais! Então fica ligado lá que vai estar tudo no fórum, no site! Todos os canais do mundo que tiver pra ser! E no Facebook também! E no Facebook vai estar lá! No Twitter vai estar? No Twitter não! No Twitter eu acho que a galera não vai ver! No Twitter não! Vamos no Twitter! E aí tem agora os recados, né? Obrigadinhos! Vamos recados! Não esqueçam da nossa... O Paris, gente! A última... A última a gente teve um cara de cabelo azul aqui, gente! É? Interessante! E a Marinha tá com o cabelo laranja, né? Marinha, toda vez que eu vejo... Toda semana eu vejo o vídeo, você tá com o cabelo diferente! Como você tem disposição para manter essas cores? Ela faz a cor de acordo com as situações do ano! Eu me pergunto! Ou não! A gente vê a Estelar aqui também trocando, a gente também fica meio confuso, cara! É! É incrível! O que que não deixa do jeito que é? Não! Não é uma crítica! Não é uma crítica! Mas... Mas era o do Unai, o do Unai tava com o cabelo azul! É verdade! Chamaram ele de Ciel no vídeo! É! É? Então vai ser 7 horas da noite! 7 horas da noite! Amanhã, dia 19, a quarta-feira! Caramba, cara! Isso foi muito bom! E aí depois também tem os Deviantarts, né? Que... Não agora! Mas eu sei que vocês vão pedir! Essas artes que vocês viram aqui no vídeo vão estar lá sim! Isso! Fala pra gente lançar! Beleza! Isso aí! Porque tem que estar no servidor antes, né? Claro! Mais! Recados, beijos e é isso! Sim! Agora os beijos... A gente quer pedir uma desculpa! É! Elvis Presley! A gente não tava te zoando! A gente só não achou comum, né? Não é comum alguém chamar Elvis Presley! Eu queria ter o nome de alguém famoso! Deu risada! Deu risada! A gente não tava brincando! A gente não tava te zoando, tá? Desculpa se você se ofendeu! Mas a gente acredita que o seu nome é Elvis Presley! Seu nome é Elvis Presley! Não precisa provar, tá bom? Parabéns! Se quiser mandar o RG! Não precisa ir com a minha RG! A gente acredita! É brincadeira! Aí agora tem as pessoas que pediram os abraços! A Luna Camptons! Camptons! O Josué Soares! Braço! Maxine Kurt! Esse não é nome da RG! Esse aí eu quero que prove! Se provar, tudo bem! Eu tenho que pedir desculpa pra ele! O Paulo Augusto! O Matheus Oliveira! Santos Oliveira! De novo? Pode ser! E o Matheus Silva! Da Guilda! Não consigo ler! Union of Games! Union of Games! Caralho! Matheus Oliveira! Santos Oliveira! Caramba! Caramba! Que legal! Que legal! A gente vai falar agora que é mó legal! Então tá bom! Tá bem? Então tá bem! Tá ótimo! Então é isso gente! Não tem manutenção! Fiquei ligado! Só atualizar lá o jogo! E vai estar tudo lá amanhã! Tá bonitinho! Tchau tchau! Falou! Tá acabando!